Boa noite, depois dos nossos apoiadores, depois de prestigiarmos as empresas que estão aí patrocinando e apoiando o nosso programa, nós vamos então com uma música com o Fandango Serrano que está aí hoje nos prestigando. Qual é a música, Paulo? Morena Rosa. Vamos ouvir. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. A penunda do rancho costeiro, bolvadeira, rameia, costela. A penunda do rancho costeiro, bolvadeira, rameia, costela. O gaiteiro entonado floreava o teclado e bombeava pra ela. Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. É o tranco da morena rosa, o Fandango Serrano e o gaiteiro. O perfume da morena rosa, da vontade da gente pegar. Perfume da morena rosa, da vontade da gente pegar. Apesar de gaviona, escuta a cordiona e começa a se espiar. Apesar de gaviona, escuta a cordiona e começa a se espiar. Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. O semblante da morena rosa, ele é cheio de felicidade. O semblante da morena rosa, ele é cheio de felicidade. Quanto mais sarandeia, seu corpo e semeia de tanta vontade. Quanto mais sarandeia, seu corpo e semeia de tanta vontade. Mas olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Olha o tranco da morena rosa, rebocada de rouge batom. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. Machucando a maneira, na sua maneira, bombeando pro chão. É o programa Sangue de Gaúcho, hoje, trazendo Fandango Serrano.